Caraca, apesar da gente saber que o aquarismo jumbo tem dessas coisas, num tanque só com piranhas, esse tipo de acidente pode acontecer. No frenesia alimentar, às vezes uma pode dar uma mordida na companheira e, obviamente, ela pode se tornar a próxima vítima. Infelizmente, o canibalismo é comum nessas espécies, por isso o cuidado ao alimentar. Porque quando você dá o gatilho e dispara o frenesia alimentar, mesmo com o cardume bem montado e com o espaço, é possível que alguma delas seja vitimada. Vamos dar uma olhada como é que funciona o frenesia alimentar das piranhas na natureza, pra você entender. Olha isso, ó. Puxando uma pirarara, olha o que sobrou da pirarara. Olha isso. Olha isso. Cara, mais umazinha só pra você entender que não dá pra brincar com esse bichinho. Olha, olha. Nada. Só osso. Piranha é topo predador no aquarismo. Galera, tanque de piranha.